Corpos Ardentes Uma distribuição Warner Brothers Televisão Versão Brasileira Herbert Richards Versão Brasileira Herbert Richards Acabei de sair do chuveiro, estou suando de novo Ainda em chamos? Nossa, está pior O que é? Tavela Seawater Minha família jantava sempre lá há 25 anos Agora alguém incendiu para limpar a área Ai, que pena Deve ter sido um dos meus clientes Eu já vou Você nem liga, né? Ficou olhando o fogo Tá cheio de mim Já se divertiu, tá exausto, né? Minha história está em chamas lá fora Não me interessa, eu vou embora Eu vou vestir meu uniforme agora Ai, por que essas malditas sais são difíceis de fechar? Ai, por que essas malditas sais são difíceis de fechar?